O que é a vida? Esse tom, geral que tá curtindo, compartilha esse som Sem pisar em ninguém, em buscar o progresso O degrau, o degrau, até chegar no sucesso Mas quem falava mal, hoje até que fala bem E o nós progredi, na sequência e além Quebrei várias muralhas pra chegar até aqui Agora o ideal é persistir, não desistir A caminhada é longa, a vitória é certa Quebrei várias barreiras, é a nossa meta O sonho é possível, tem que ter sabedoria Lutar pra vencer até que chegue a alegria A caminhada é longa, a vitória é certa Quebrei várias barreiras, é a nossa meta O sonho é possível, tem que ter sabedoria Lutar pra vencer até que chegue a alegria Olha nós aí de novo, aplausos pro meu retorno Não caí, me levantei Dei adeus para o sufoco, lutando que se conquista Até que chegue a vitória Passei por várias lutas para obter a glória Agradeço sempre a Deus por nascer com esse tom Geral que tá curtindo, compartilha esse som Sem pisar em ninguém, em busca do progresso O degrau, o degrau até chegar no sucesso Mas quem falava mal, hoje até que fala bem E o nós progredi, na sequência e além Quebrei várias muralhas pra chegar até aqui Agora o ideal é persistir, não desistir A caminhada é longa, a vitória é certa Quebrei várias barreiras, é a nossa meta O sonho é possível, tem que ter sabedoria Lutar pra vencer até que chegue a alegria A caminhada é longa, a vitória é certa Quebrei várias barreiras, é a nossa meta O sonho é possível, tem que ter sabedoria Lutar pra vencer até que chegue a alegria Tchau, tchau